O que é a GTA San Andrés? Quem me acompanha, quem me tem adicionado no Facebook sabe que eu estava com uns problemas técnicos ultimamente... Caralho, está muito alto os músicos. Pronto. É o som do sistema mesmo. Sabe que eu estava com uns problemas técnicos aqui no PC, André reestalando um monte de coisa. E aí eu descobri mais uma coisa bizarra do GTA. Pelo menos aconteceu aqui alguma coisa bizarra. Ah, parece que o carro nem está mais freando sozinho. Desligar o limitador de frame num jogo antigo desse zoa muita coisa. Mas então, uma coisa bizarra que aconteceu agora é que ele tinha perdido a configuração do Steam. Porque estava dando um monte de zica no meu Explorer. Tipo, o Explorer.exe, sabe aquele negócio lá do... Básico do Windows. Estava travando toda hora e tal. Ainda não está 100%, mas melhorou bastante. E aí ele perdeu minha configuração do Steam várias vezes. Aí eu fui abrir o jogo. Ele estava em 800x600 e, cara... O menu estava tão travado que eu levei, tipo, 2 minutos só para conseguir mudar a resolução. Vou botar em 1080p de novo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar comprar o Zero, ó. Tem dinheiro pra fazer isso. Vamos fazer as missões dele aqui. As missões são chatas. Mas... Pelo menos a... As cutscenes, a historinha é legal. Vou tentar resolver isso tudo de uma vez só. O que é? Ah, ele tem que passar um tempo e eu tenho que me ligar, né? Deixa eu ver se agora vai... Aí. Alô? Carl, é Zero. Ah, oi, Zee. Você não estava aqui quando eu saquei os dados. Sim, eu sei. Eu estava em uma missão de reconhecimento. Deep into territory enemy. Ah, sim, certo. O que você quer dizer. Eu deveria vir lá e ter uma olhada no negócio, sabe? Oh, claro, claro. Eu vou ter que arrumar um pouco. Esse lugar é tão ruim. Não se preocupe. Eu vou entrar em breve. Ah, nem se preocupe. Você não vai ter tempo pra arrumar a bagunça porque eu estou indo agora. Cara, o Zero é muito dork. Dá até vergonha alheira. Ei, o que é, Zee? Nada está acontecendo, Carl. A parte da minha pressão de sangue. E o colapso iminente das minhas esperanças e sonhos. Por que? Como é? As forças da escuridão triunfam sobre o bem. A vida é nada mas miseria, brilhamente interspersada com a agonia. Homie, o que você ganha? O que é, você precisa reduzir a doses. Excuse-me, mas eu nunca tomo drogas. Nós sabemos que drogas são para os perigos e ou para sex maniacs. E agora, sex é a última coisa na minha mente. Obrigado por isso. Berkley está voltando. Oh, Berkley. Sim. Quem é o que é Berkley? Só um homem que eu veni em uma competição. Um homem que literalmente obsesceu com revenge. Oh, você colocou as mãos no ele? Não, por favor. Eu nunca iniciar violência. Oh, eu sei. Você roubou esse bicho. Ah, não. Eu ganhei o prêmio na ciência. O primeiro prêmio, que é. E agora ele quer te pôr? Oh. E eles dizem que gangbangers são pênios e pequenos. E aí, o que é aquele bicho? É ele. Nós vamos lutar até o final. O Berkley lançou um ataque de ataca de escala. Isso é uma insanidade. Todas as baterias começam com o fogo. Ele está indo para os meus transmitidores. Se ele os derrubar, eu nunca vou poder lançar um ataque de ataca. Não tem problema, cara. Mas são apenas alunos. Não são alunos. São apenas pequenos. De-escalated quickly. Puta que pariu. Então é uma missão de turret. A gente tem que atingir esses alvos minúsculos aqui. E ela é um pouquinho longa. Quase 3 minutos de foder lança. R.C. Barros. Às 21h30, Carl. E o Zero é meio irritante nesses avisos. Que nem ajudam tanto a você a visualizar. Porque você tem uma porra do minimapa. Nossa, mas aqui veio um enxame desse lado. Como se tem munição infinita. E não tem nenhum cooldown nem nada. É só segurar o mouse. As munições deles são fáceis. Mas são chatas. Quer dizer... Não, elas não são fáceis. Essa primeira aqui é fácil. As outras são comércio difíceis. E aí elas ficam realmente chatas. Porque você tem que pilotar as porra dos carrinhos de controle remoto. Vocês vão ver daqui a pouco. Então é isso. Essa é a história do Zero do Berkeley. O cara ganhou um prêmio na feira de ciências. E aí ele decidiu matar o maluco. Virou uma competição mortal. E o legal dessa loja é que ela tem um monte de easter eggs. Não sei se vocês repararam. Tem boneco do GTA Vice City. Boneco do Manhunt. Que era outro jogo da Rockstar dessa época. Que eu joguei até a metade mais ou menos. Um jogo de stealth difícil. Pelo menos eu achei na época. Hoje talvez eu até nem achasse tão difícil assim. É bem interessante o jogo. Tem umas mortes interessantes e tal. Tem um jogo de stealth. E de assassinato. Tem alguns veículos que são aqui do jogo mesmo. Que eles tem uns bonecos. Inclusive o blindado da SWAT. Quem já zerou esse jogo vai reconhecer ele fácil. O Dual Distance tá uma porra né. Não consegui ver os aviãozinhos. É isso. Não tem muito mistério essa missão. 46 segundos ainda. Vamos lá. Foda que o recoil assim parece pequeno. Mas o avião é tão pequeno que dá um puto efeito esse recoil. Que saco. Eu vou ficar atirando nessa linha aqui só. Aqui agora já apareceu outro. Mas se não eu ficava atirando lá. Só pra ver se eu derrubava alguém a cegas. Ou se o Popin vai nesse nível. Tipo. O objeto nem foi formado ainda. Ah. Aqui. Fuuu. Não gosto. Ainda bem que ele errou a bomba. Aí ó. Consegui platinar essa missão. Se tiver esse achievement. Essa porra. Aqui. Hahahaha. Berkley. Enquanto se tiver os polegares opositores. Vamos lutar de você. Enquanto se tiver os polegares opositores. Lá agora, Carl. Quando você sai agora. Eu tenho que preparar para as batalhas na frente. Nunca teriam tão poucas, ter amado tão poucais. Três, tre equipmentes... Não. Isso não é. O que é isso? Nós lutará ele na praia. Bem. Rúfotos. Caramba. O Zero é doente mesmo. Ei, Z, onde você está? Vá, Carl. Eu estou muito, muito ocupado aqui. Top secretos, não para os seus olhos. Muito sensível. Come on, homie. Where are you? I said, go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. They're nymphs are pretty strong drogas. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. Ow. My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? Uh, I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Berkeley. Uh, okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. I'm back. Berkeley has his sycophantic lackeys to do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to his knee. Michigan perhaps! clearly it's ridiculous the great Baron No perds Oh, too, telling him He's confused Oh, too, leaving Japan so If you plan in public weapons, leave a war Oh, he's realgt desgracenta porque tem esse limite do combustível aqui, mas sinceramente se tiver um pouquinho de esperteza para usar isso não é tanto problema, é só não ficar acelerando toda hora. Deixa o avião planar um pouquinho. Nossa esse draw distance está horrível mesmo. Ele tem um auto aim mais ou menos então é que é tranquilinho isso aqui. Nem dá para mudar a câmera. Vou dar uma acelerada aqui, planar um pouco mais e tem mais aqueles alvos. Eu vou tentar fazer eles no sentido anti-horário aqui para ver se eu consigo. Estou vendo que eu vou fazer três missões nesse vídeo porque essas três são bem curtas. Eu estou conseguindo fazer rápido. A primeira é tão curta que essas duas vão contar por uma e a terceira vai deixar o vídeo um pouco mais longo. que ela já é mais chata, mais tediosa, mas se eu puder tirar do caminho quanto mais cedo melhor. Deixa eu mexer esse draw distance. Caceta, está no máximo a porra do draw distance. Nossa, que coisa horrível, velho. Não é possível que o jogo dava tanto pop in assim. Só você, vai passar. Aí, olha. O cara tá de motocicleta. Vamos alinhar. Ah, filho da puta! Uma das coisas incríveis sobre essas bandas é que eu não acho que nenhum deles vai estar em um label maior. Você nem pode comprar seus recordes. Você só pode ouvir aqui, nessa estaciona. Vamos lá! Ah! Ficou pra frente! Ai! Caceta! Vamos lá! Isso é difícil! Conseguir alinhar essa porra desse avião! Ainda bem que dá pra sentar o dedo aqui. Nem tem medo de ser feliz. Eu acho que o pop-in é mais grave quando você está voando mesmo. No chão deve ser mais de boa. Estou exigindo demais de um jogo de 2005. Acho que é final de 2004. Ah! Final de 2004 no console e 2005 foi o lançamento do PC. Acho que eu já vi ali na frente a van. Vamos ver. Acho que é ele mesmo. É! Bateu a localização. E agora tem a marquinha ali em cima. Olha o porra! Mas você vê assim. Primeiro eu pensava... Ah! Era só uma briga de nerd e a gente está aqui colocando violência no meio. Mas porra! O cara tem o negócio de entrega de brinquedos dele. De carrinho de controle remoto, sei lá. Pronto... Bem, vai ficar com guardas armados. O SFD! Pronto! Ó... Tá indo, tá indo... Até a via! Aqui ó! Ai! Capeta! Pronto, só mais um. Espero que ele não esteja muito longe. Tá vendo, esse negócio do combustível é só se estiver errando muito que vai ser um problema, porque se não, se você dá uma planadinha e tal, já resolve. É assim, o Zero também não era nem um santo, ele já estava fazendo um aviãozinho de controle remoto com metralhadora, o cara tinha uma Gatling na casa dele, na loja. Os caras já estavam preparados para treta. Ah, consegui chegar na metade do combustível fóssil, porra. Isso não está aí de boa. É sobre ser metafórico, como um Toma. Você entende? Oh, p***, wake up! Eu não lembro nem se eu tenho que voltar para casa. Eu acho que eu tenho, só para aumentar o tédio dessa missão, mas... Tá aí, ó. O cara fazendo barbeiragem no meio da rua. Agora, lhe dê a volta e abra uma vez antes de ela correr fora de combustível. Ah, eu tenho que levar de volta. Essa missão é só para irritar mesmo, você vê que ela não é exatamente difícil. Ela só é trabalhosa, você tem que rodar a cidade inteira com esse lixo desse aviãozinho. E o difícil é conseguir mirar, porque a estabilidade dele é novamente como o Critical fala, né? Faster than a bullet, more unstable than Francium. Só que ele não é mais rápido que uma bala. E aí... Acabemos. Nossa, não consigo nem ir reto aqui para pousar nessa bosta. Ai, caralho. Que havia um ruim. Bom, então vamos terminar essa tortura logo. O que está acontecendo? Zero? I'm off to engage with destiny, good or bad. O que você está falando agora? A hora de julgamento é upon mim, e eu tenho que me perguntar se eu sou um sheep ou um goat. Carl, você será meu segundo. Aqui são algumas letras. Eu vou deixar tudo para você, caso eu não faça. Por favor. Já é? O que está acontecendo com você, cara? Estamos passando o Rubicon. Eu estou envolvendo a batalha com o Berkley. At stake. Honor. E nossas próprias vidas. É engraçado. Eu nunca percebiu antes como bonita essa época de ano pode ser. Eu nunca mais verão a rome. Na esfera. M stability. O quão é a Rocka do que? Como se trata, Mann? Você contra a Baroko, ou o quê? É uma imminent lutada para o quê? 價 a morte! Estamos irmãs a numerous luta! Come la sua cripplia! Este éão! Problema ser. Uram cities persuadáveis. Estão ocupados na playa de sensecę. Bago estamos bevorvos da Subirinha. Para o bem, deixe a batalha começar! Esse cara aqui já vai deixar um barril no meio da estrada Aí acho que até dá para explodir o helicóptero dele Porque tem umas bombas para pegar lá na base, é tudo infinito Aí você tem que chegar perto, cricar no treco Para ele pegar Agora tem que voltar na base e pegar a placa Para fazer a pontezinha A placa é finita? Eu acho que essa prancha aqui é finita sim, cara Estou lembrado agora Volta, volta, volta Olha que negócio de merda É muito difícil controlar isso Eu ia falar, ele fica enchendo o saco aqui Ele fica falando o que precisa, que você já sabe Você está indo fazer O capa-boca O que mais falta aqui? Só tem um tanque Então tem que pegar a bomba ali Até que eu estou fazendo mais rápido do que eu lembrava Porque eu já sei que tem que fazer nessa missão Porque eu sou um viciadaço Eu zerei esse jogo dez vezes Eu só não posso deixar o carrinho dele explodir Porque eu acho que ele tem até uma reposição que ele pode pegar Mas tipo, aí leva mais tempo para terminar a missão Aí Acho que explodiu, né? Pronto Ele estava pegando fogo, bicho Aí já vamos tirar esses obstáculos Que já tem bastante Aí dá para pegar esses barris e tentar danificar o tanque É mais fácil com a bomba, claro Mas às vezes... Ai, ai, nossa Se você não estiver muito em cima do barril Ele não vai Ah, merda isso Eu vou pegar a bomba logo, velho O controle aqui é zoado Eu acho que ele tem carrinhos infinitos Ele só tem que fazer o percurso Antes de acabar o tempo mesmo Ai, ai Esse que era o problema da missão Eu lembro que quando eu era pequeno Eu tinha desistido de fazer essa porra Por causa disso Mas é difícil da porra para mirar e tal Nossa Que bom Ai, ai Porra Ai, tem que pegar mais uma prancha Acho que dá para pegar a de trás aqui Deixa eu ver onde eu usei uma Melhor do que ir até a base, pelo menos Tá, já sei Ai Ah, ahhh Isso é muito difícil controlar este tréco Provavelmente eu vou acelerar essa parte do vídeo Vamos ver Pronto Ufa Tem mais algum Tá, tem mais Tá bloqueado no Twitter Ah, tem um barril ali pra frente Já vou tirar os dois logo Pra prevenir contra delícias Você acha que tá indo pro lado, tá indo pro outro Pelo menos ele ia te dar uma levantadinha Depois você pega o barril Deixa eu voltar pra base antes dele explodir Tem que ser rápido Provavelmente vai perder esse carrinho e vai ter que andar essa merda tudo de novo Mas é, a segunda vez é mais fácil Não tem tanque no meio Tem que ser rápido mesmo Tá nas últimas Então recua né Por que que ele tem que ficar avançado desse jeito Era só ele recuar o carrinho É, olha o hatch 2 Follow the damn train Pronto Pelo menos eu tô bem em cima do barril agora Aí é Ganhamos Então nós temos a primeira propriedade Isso aqui Isso aqui não vai ser nem de longe A putaria que era no GTA Vice City A gente não vai virar dono na cidade Mas é bem legal Esse negócio Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram já sabem Clique em gostei Se gostaram bastante Deem seu favorito Inscrevam-se no canal Para ver mais vídeos como este Ainda mais Valeu Falou